Você já imaginou o Clash Royale no seu aniversário? Na vida real? Então se liga só, agora você vai ver E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês Como que o Clash Royale, um jogo de celular, um jogo mobile Está vindo para o mundo real, cara Cada vez mais a gente vê aí ações ou coisas na vida real Envolvendo o Clash Royale que tá muito forte Realmente já ganhou espaço dominando a atenção das crianças Do Brasil todo e do mundo todo E hoje vocês vão ver aí algumas possibilidades De coisas reais, de festas com tema de Clash Royale Reais que aconteceram aqui no canal Bruno Clash E cara, tem uma melhor que a outra Eu separei aqui, se não me engano são 17 imagens Com o Clash Royale invadindo aí a festa Sendo a festa do aniversário da pessoa Então você que tá procurando aí Quer fazer seu aniversário temático do Clash Royale Essa é a hora também de acompanhar aqui E você que não quer ainda, mas tem curiosidade Agora é a hora de saber o que que tá aprontando aí Pelo Brasil em Clash Royale, galera Beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira imagem Agora é esta imagem aqui, cara Olha que legal O cara ali ó, o cara que montou A pessoa que montou, a empresa que montou Colocou ali um banner no fundo Algumas bexigas, várias temáticas ali De cartas do Clash Royale Ali embaixo os dois reis Colocou algumas coisas de baús também E é bem recente, né? Porque tem até o baú da estratégia ali também, cara Tá bem montado, inclusive Tem um Baby Dragon ali ó Igual aquele que eu tenho aqui ó Esse aqui ó, que eu tenho aqui em cima Ele tem ali também, galera Tá ali na frente da mesa, cara Que legal, que bonito, cara Realmente aí uma bela De uma decoração de Clash Royale Vamos então para a próxima imagem A próxima imagem é esta aqui, galera Esta imagem aqui Imagina os doces e toda a decoração da sua mesa Em Clash Royale, galera Com o tema de Clash Royale Ali você vê até umas bombas ali em cima Tipo aquelas que caem do balão Tem ali algumas coisas, esqueletos Baús ali também, os doces ali Tudo com temática de Clash Royale Ali os pirulitos também com as cartas Cara, muito legal também E bora lá Vamos ver a terceira imagem É esta, cara O aniversário aí de um Isaac A gente não sabe quem é O Isaac aí tá fazendo oito anos E olha aqui o tema dele Clash Royale Tem ali no fundo Um banner também do Clash Royale Várias imagens aqui ó Tem até os presentinhos Pra quem for na festa dele Tem as sacolinhas ali ó Amarelo e azul Nas laterais Tem os doces ali em cima Tudo com temática de Clash Royale O rei ali parece que tá mais magro, né Do que o normal O rei parece que tá bem mais magro Do que o normal Bom, vamos então para a outra Quarta imagem Que é essa aqui Aniversário de um Eduardo Pelo que eu vi ali também Oito anos Lá no bolo dá pra ver Tem também ali ó A temática do Clash Royale As bandeiras do Clash Royale Tem ali o logo, né Do jogo E também ali O rei representado Em todos os aniversários O rei tá representado Tem ali as torres também Ao fundo Parece que os brigadeiros Também estão decorados Cara, muito legal Mais simples Mais bem decorado Que legal, né cara Muito legal mesmo Bom, essa aqui É um outro É uma imagem de outro Aniversário de um Nicolas Isso mesmo Nicolas E aqui eles apostaram muito Em desenhos Imagens do jogo Dos personagens do jogo Dos emotes Aqui embaixo também Em varetinhas Tem ali também Alguns quadros Com imagens do jogo Lá no fundo Tudo ali As temáticas As bandeiras Bexigas Tudo na cor do jogo também Pra deixar o aniversário dele Com a cara do Clash Royale Vamos para a outra imagem aqui É essa aqui Essa Até o bolo É do Clash Royale Galera A gente tá vendo ali no fundo Tem alguns personagens ali O rei O bárbaro também Ali na mesa O mago elétrico Parece que de Pelúcia Alguma coisa assim Tem os baús Que a gente viu ali na mesa Tem alguns esqueletos Na mesa Tem canhão Tem os emotes Na mesa também Tem até uns balãozinhos Ali do lado Do lado direito E parece que o refrigerante Também Refrigerante pequeno E embalado aí Com imagens de jogo Imagens das cartas do jogo Ali no canto Cara Muito legal mesmo Vamos para a outra imagem A sétima imagem Essa aqui De um Eduardo Pelo que eu vi ali De um Eduardo Não sei se é o mesmo Daquele que a gente viu Agora há pouco Mas Olha aí Tem mais coisas ali Os brigadeiros decorados também O rei Sempre representado As torres aparecendo E aqui embaixo Tem tipo uma poção Com alguns chocolates dentro Que eu não sei o que isso significa Mas Pode ser alguma poçãozinha Do Clash Royale Galera Muito legal né Bem decorado Vamos para a oitava imagem É essa aqui Mais de perto ali Com personagens Provavelmente ali De biscuit Ou Da gringa né Que vem pra cá Daqueles sites Que vende algumas coisas Meio piratas né Mas digamos assim Tem até um Barril de gemas ali A gente vai vendo ali ó Tem algum Tem lá no fundo Barril de gemas Aqui na frente também Tem algumas geminhas Caídas no chão Muito legal Tem os baús Super mágicos ali também Cara Muito bacana Personagens Quadros E lá no fundo Arena 7 E o nome do aniversariante Que é Felipe Muito legal né Vamos para a outra imagem A nona imagem Essa aqui Já de um salão Mais decorado E aí a gente vê lá no fundo O Luca O cara que faz aniversário Tem ali a temática Ali na mesa As luzes aparecendo De um lado O rei vermelho De outro O rei azul Muito bacana Ficou também Bem decorado Nas cores do Clash Royale As mesas também Cara gostei Achei bacana Muito mais tranquilo Simples E completamente Top mano Vamos para a outra imagem A décima imagem Essa aqui E na frente da mesa Eles colocaram ali A imagem da arena Como se estivesse caminhando Está ali pelo que eu vi Com o logo E a coroa do Clash Royale Aqui embaixo Algumas moedas Como se fossem saqueadas Moedas que o Goblin rouba Está ali também Deve ser moeda de chocolate Muito bacana né galera Alguns temas para vocês verem Agora aqui mais uma imagem Essa até que é uma coroa De verdade Aqui do canto esquerdo Tem ali alguns canhões Tem também as moedas Que eu falei para vocês Esse aqui é o aniversário Do Lorenzo Lorenzo 7 anos Olha o rei que bonito Lá em cima cara Bacana né O bolo lá bacana Também bem representado Duas cartas ali O bárbaro do lado esquerdo A peca do lado direito Muito bacana também Gostei Tem até umas torres de arqueiras Ali ó Baú Tem umas coisas bem legais também Vamos para outra imagem Eduardo 8 anos Eu acho que é a mesma imagem Daquele aniversário Que a gente viu Só que agora mais de perto ali O baúzinho cheio de ouro E também tem uma poção ali Poderia ser representada Pela poção De cura Muito legal também né Vamos para outra imagem agora então Agora é essa imagem aqui Aniversário de um Murilo Murilo ali representando Clash Royale também O chão ali com um tapete sintético Provavelmente ali representando a arena Ali do lado você vê um Um armário com algumas sacolas Representando torres ali azul e vermelha Praticamente ali deve ser Provavelmente deve ser Brindes para os caras que forem no aniversário E ali a mesa você vê toda decorada Com personagens Baús Tudo de mais legal aí do Clash Royale Muito legal também Vamos para outra imagem aqui A décima quinta imagem Aqui um aniversário com executor Mago elétrico Cavaleiro Bárbaro Rei Mago de gelo também E alguns baús também ali Junto com alguns canhões E lá no chão Alguns baús de verdade Cara Isso que é bacana também E lá no fundo ele fez ali Ele fez ali um banner muito legal Umas imagens Umas torres Bandeiras E o logo do Clash Royale Ao fundo Deixando mais legal ainda A sua festa de aniversário Né cara Vamos para outra imagem aí A imagem do aniversário Do Pietro Pietro ali montou uma mesa Num cantinho muito top ali De Clash Royale Tem uns baús reais também Tem até uma luva ali De cavaleiro parece E aqui você vê ali O logo do Clash Royale Embaixo da mesa Também lá no fundo O Royale Lá no fundão Junto das duas bandeiras Ao lado E também o bolo Que parece ser do Clash Royale Também Muito bacana né E ali ao fundo também As tokens representadas Nas laterais Cara Muito legal também O aniversário do Pietro Galera E agora vamos para A última imagem Que é essa aqui Que é um aniversário também A gente não sabe ali De quem foi Porque não tem o nome Mas a gente vê aí Que é um pouco mais Elaborada também Tem uns baús reais Com algumas joias ali Cenográficas Cheio de balão Lá no fundo Azul vermelho Um aparelho ali Ao fundo Com madeira E o logo do Clash Royale No meio Bolo do Clash Royale Alguns capacetes Parecidos com Bárbaro de Elite Ali também Algumas espadas também Ali que você está vendo Esqueletos Cara Tem muita coisa bacana Os baús ali Na mesa também Azul e rosa Baú rosa Eu não vi ainda Mas beleza Mas está ali também Bem representando aí O Clash Royale No aniversário Dessa pessoa também E vocês Gostaria de saber Se vocês já tiveram Algum aniversário Que você foi Ou que você deu Que seja de Clash Royale Aqui no Brasil E queria que vocês Se tivessem Me mandassem A imagem real Do seu aniversário Temático De Clash Royale Para eu poder colocar Aqui no canal Mostrar aqui Num próximo vídeo E vocês Achou da hora Essas imagens Vai querer fazer Também o aniversário De Clash Royale Então é o seguinte Mano Manda para mim No e-mail Que está aparecendo Aqui embaixo Manda no e-mail Que eu vou fazer Com certeza Eu vou fazer um vídeo Aí eu mostro Algumas imagens Que vocês mandaram Para mim Galera Beleza Então eu espero Que vocês tenham Curtido esse vídeo Um pouco diferente Sobre Clash Royale Mais na vida real Com imagens reais De aniversários Decorações de aniversários Baseados no Clash Royale O jogo que a gente Tanto ama Galera Então é isso Galera Não esqueçam Que hoje a noite Às 8 horas da noite Tem vídeo novo Lá no Esporte Interativo O link para o canal Está aqui embaixo Já aproveita Para ver todos os vídeos Tem uma playlist De Clash Royale Eu vou deixar aqui embaixo Para vocês verem Todos os vídeos Que saíram Lá no Clash Royale No Esporte Interativo Tamo junto Galera É nóis Um abraço Fui